E aí você compara a sua casca com a casca que você acabou de tirar a foto. Bom pessoal, existe uma opção aqui no aplicativo Plantanet. Onde você tira a foto da folha e você pode tirar a foto de mais alguma coisa. Na verdade você pode tirar a foto de duas coisas diferentes. Aqui eu tirei uma foto, uma primeira foto, vou clicar ok. Aqui ele pergunta qual que é o órgão associado a foto, eu vou clicar a folha. Estou enviando a foto. Aqui ele apareceu algumas espécies, ele inclusive comenta do barulho. E aqui você clica em mais, eu voltei, cliquei em mais e agora eu vou tirar a foto do tronco. Estou torcendo aí para alguém já ter postado sobre o barulho. E agora eu clico aqui, casca. E vamos ver se com as duas informações, eu poderia ter clicado no fruto na foto anterior. Não melhorou muito não, mas melhorou uma coisa. O que melhorou? Ele errou, a primeira aqui ele colocou a licane tomentosa que é o oiti. Mas no barulho embaixo, agora você tem a opção de clicar na casca aqui. Bom, eu achei que tinha a opção, isso. E aí você compara a sua casca com a casca que você acabou de tirar a foto. Então assim, é um aplicativo que dá para você usar mais coisas, não somente uma característica. Então fica a dica aí para vocês, se você quer aprender uma planta nova aí, ao invés de tirar uma foto só, você pode tirar duas ou mais. Se tiver flor e fruto, pessoal, eu acredito que o aplicativo seja ainda melhor, tá? Com folha vocês já perceberam que às vezes ele dá bom, às vezes ele não dá tão bom assim. E aí E aí E aí